Diretamente dos nossos estúdios no Fasano, da 5ª Avenida, em Nova Iorque, para todas as telas. Lucas Mendes e Caio Blinder, hoje com os convidados, Patrícia Campos Melo, Leandro Rassum e Marina Silva. Manhã, conexão. Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e professora. Patrícia, bem-vinda a essa nossa reconexão. Você já tinha vindo aqui há muito tempo, não sei exatamente o dia, mas é um prazer grande ter você aqui. Você é uma das jornalistas mais premiadas, não só do Brasil, mas do mundo. Você ganhou prêmio nos Estados Unidos, ganhou prêmio na Europa, você está numa fase fantástica. Você nunca saiu de uma boa fase, agora você bombou. Parabéns, querido. Lucas, nessa mesa, só eu e o Leandro, não ganhamos o mais antigo prêmio internacional nos Estados Unidos, o Maria Morse Cabot. Você e a Patrícia ganharam. Então, vê se trabalha mais, rala mais, para ganhar esse prêmio que eles dois ganharam. Eles merecem, eles merecem. Você também merece, eu não acho que não estou ainda merecendo, não. Você está na lista. E ainda falta muito para essa lista. Patrícia, nós sempre abrimos esse programa com um destaque da semana. Você teve matérias publicadas até na primeira página, recentemente. Qual é o seu destaque da semana para o Brasil? Bom, primeiro, eu queria agradecer a extrema gentileza habitual, Lucas, cara e Leandro. Super obrigada aí pelos exageros todos. Eu acho que o destaque da semana... Outro dia me perguntaram qual é o assunto da semana no Brasil. Bom, tendo acabado o Big Brother, eu acho que a gente volta para a Covid, infelizmente, que continua sendo essa coisa horrorosa que está acontecendo aqui no Brasil, e a CPI. A CPI está dando o que falar. A gente deu uma matéria essa semana, por exemplo, que o ex-ministro Ernesto Araújo mobilizou todo o aparato do Itamaraty para comprar cloroquina. Mandou inúmeros telegramas diplomáticos. Enquanto que a gente sabe que para comprar vacina o empenho foi bem menor. O Caio, o seu destaque no mundo, 45 segundos para você. Meu destaque é velho. O cenário de uma nova guerra em Gaza, são os maiores conflitos em sete anos entre Israel e Hamas, ou seja, foguetório e bombardeios, etc. Isso quando há uma escalada de conflitos e choques em Jerusalém, se Jordânia e dentro de Israel com a população israelense de origem árabe. Hamas assumiu o manto da liderança palestina nessa crise e o próprio manto da liderança do islamismo. Isso é uma coisa muito importante. O grupo muito radical terrorista com esse comando, com Israel também existe uma radicalização do governo. Para acabar, nunca teve tão distante a paz e nunca teve tão distante o sonho do Estado palestino. Os dois beneficiados são o Bibi, que nessas horas, às vésperas de qualquer, começa um conflito, pode não ter sido por ele, mas... E o outro é Hamas, que é só uma questão de tempo e fica por baixo outra vez. Mas eu discordo sobre o Bibi porque Israel não queria agravar a questão, Israel queria ignorar a questão palestina e só cantar seu sucesso na pandemia. Carreira que está bombando, é a do nosso amigo. Graças a Deus. Leandro, escuta, parabéns. Agora, o seu universo é muito maior. Sim. Então, o seu destaque pode ser onde você quiser. Qual é o que te pegou essa semana? O meu destaque é justamente a gente agora começou a falar sobre a cultura, né? Eu acho que chegou um momento em que está cada vez mais evidente o descaso que o Brasil está tendo com a cultura em todas as áreas, seja na área do teatro, seja na área da dança, seja na área do audiovisual também, principalmente, e de como isso precisa ser revisto. Porque eu falo e sempre falei em todas as minhas entrevistas, eu costumo dizer que a cultura se mostrou, foram três pilares durante esse período de isolamento e pandemia e tudo mais, foi a cultura, a saúde e a educação. A cultura, sem a cultura, nós teríamos explodido dentro de casa. Nós estaríamos hoje enlouquecidos, né? Imagina a época da gripe espanhola, que só tinha pintura e leitura. Hoje, não. A gente tem acesso a turco, graças à internet, em museus e tudo mais e tal. E essa cultura está simplesmente abandonada no nosso país, está simplesmente jogada às traças. A medicina se mostrou frágil no mundo inteiro e continua ainda se mostrando, em boa parte, frágil no mundo inteiro. E o Brasil, o EAD, é uma coisa que não funciona, porque a internet não chega para as pessoas. Então, o meu destaque é esse momento que hoje, eu até vi uma matéria, se falando desse descaso de que até uma CPI estão querendo abrir para averiguar essa questão. Essas fragilidades que a cultura está passando e esse descaso jogando de lado tudo o que tem mantido a sanidade mental de todo o povo brasileiro nesse momento. Deve ser confundido com a TV Cultura. Não, a TV Cultura sempre, sempre trazendo. E parabéns e uma honra estar aqui sentado com vocês. Olha aqui, outra notícia quente, manchete há vários dias, é o Hacking, que é supostamente do grupo russo e outros... Surpreso de ser um grupo russo. Surpreso. Surpreso de ser um grupo russo. Mas tem amigos lá na Europa Oriental, o Putin disse que não é com ele. Mas esse oleoduto exposto ao ataque, quer dizer, o Hacking, um ataque cibernético, é mais perigoso. Mas você vê esse tubo na superfície, em qualquer lugar. Você põe uma bomba, separa... Como é que pode ser tão frágil o sistema de abastecimento de gasolina e coisa... É o tiozinho da Roldana, o tiozinho que aperta o interruptor, né? Por que você dá essas ideias para o pessoal? Não, você acha que... É só você ver na... A hora que você vê aquela ali, não. Tem umas fotos desse ali, essa aparece. Essa dá até maneira, essa é difícil. Não, isso aqui pode até ter uma cerca em volta. Mas o oleoduto passa em cima de rio. Está em todo canto, é uma fragilidade. Agora, semana passada, o destaque no Brasil, Patrícia, e continua no noticiário internacional, foi esse massacre em Jacarezinho. E eu te pergunto, além de ter sido o maior ataque nas favelas, qual é o outro destaque? Por que tem alguma coisa especial sobre essa entrada em Jacarezinho? Eu acho que tem uma coisa muito especial pelo lado negativo, é que se a gente assistir TV e ler todos os jornais, parece que tudo bem pena de morte no Brasil. Porque sempre a justificativa é dizer, ah, eles tinham ficha criminal, ah, fulano tinha passagem na polícia. Bom, nem que tivesse, a gente não tem pena de morte no Brasil, né? Então, a pessoa não vai entrar e matar porque a pessoa tem ficha corrida. Então, isso ficou muito... Essa discussão está muito equivocada, eu acho, no meu ponto de vista, né? Porque eles usam isso como justificativa para terem matado 28 e ter morrido, infelizmente, um agente policial também. Mas, assim, você conseguir justificar isso, inclusive você tem organização da... Você tem investigação da ONU, de várias entidades, como é que você justifica uma legítima defesa com 28 mortos de um lado e um agente policial morto? Vai ser difícil explicar isso. Esse número é desigual, sempre foi desigual. Você é de Niterói. Eu sou Niquite. Você nasceu... Sou Niquite. Mas você morou num lugar bacana, que é a Ilha do Governador. Não, na verdade é o seguinte, é o contrário. Eu sou da Ilha do Governador, nascido. Aí, quando eu me casei com a minha mulher, eu fui para Niterói. E fiquei durante lá 20 anos quase, eu tenho 23 anos casado. Eu ir nessas idas divinas, sempre que eu volto, eu morro de saudade de Niterói. Mas, até falando sobre isso que a Patrícia está falando, eu acho que essa fragilidade nas respostas, nas decisões, a fragilidade na forma de concluir um porquê, é o que... A gente volta para a história da Rússia, né? Como assim que esses oleodutos, essa coisa passa no lugar? É o que eu digo assim, é o tiozinho do interruptor. Mas, peraí, como é que eu faço para ligar isso tudo? Não, você grita, faz assim, é o tiozinho, liga o interruptor. Mas, bicho... E, assim, a mesma coisa é a resposta. A gente vive hoje um momento das respostas simples, que são os calabocas, assim. Não, mas é porque tinha ficha criminal. Então, aí, pô, tem ficha criminal, mata e tudo mais. Não, mas tudo começou porque deram um tiro no policial. E, aí, sai matando todo mundo. E aí, o oleoduto que está lá? Ah, mas aí tem que passar por algum lugar. A gente vive um momento que é um momento enlouquecedor, que a gente... E que poucas pessoas questionam. E as pessoas que questionam... Patrícia, desculpa, eu estou falando com a minha ignorância, perto de uma pessoa como vocês, que estão aqui. Você é bem informado. Mas, não, eu sou bem informado, mas eu sou raso. E me consideram um cara raso, não tem o menor problema de dizer isso. Mas, assim, eu acho que as pessoas que estão no comando estão mais rasas ainda do que eu. O que é isso? Alguém tinha que chegar e falar assim, realmente tem alguma coisa errada aqui, vamos dar uma analisada? Não. E é simplesmente isso, falar assim, não, o cara tinha ficha criminal, o cara era bandido. Aí, eu cheguei lá e dei um tiro na cara dele. É que você sabe, você conhece o que está dentro do oriuduto, você sabe o que está acontecendo lá dentro. É, exatamente. É muito louco isso. A gente chegou nesse momento que o cara deu a resposta e falou assim, ah, lógico, então era isso. Então, desculpa perguntar. Falei que você saiu do Brasil há quanto? Uns cinco ou seis anos? Seis anos. Seis anos. Por causa de violência, foi um dos motivos? Um dos motivos, sim, foi. Segurança para a minha mulher e para a minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos. E que é isso, assim, começou a fase dela querer sair, paquerar, namorar e tudo mais. E ela saía e eu ficava na mesma balada que ela, só que na minha cama, sentado. Falando assim, onde é que ela está, com quem é que ela está. E aí você começa a se cercar de segurança, se cercar de não ter privacidade, se cercar de um monte de coisa. E não é só medo. É, assim, respeito demais às forças policiais. Isso não é um questionamento à força da polícia. Eu acho que nós temos policiais extremamente competentes e tudo mais. Temos uma polícia muito preparada. Sei, inclusive, que tem pessoas que vão daqui para fazer treinamento com a nossa polícia, em Manaus e tudo mais. Só que, assim, o que falta hoje em dia é que eu acho que tem muita coisa... Até eu ouvi esse termo outro dia que eu achei interessante. A gente miojo. Sabe o que é isso, né? É aquele cara que entra na academia, em três minutos está pronto para ser a gente. E eu acho que a gente está vivendo esse momento também. Eu não estou desdenhando da amostra do policial, pelo contrário, é uma família que perde um ente querido. Mas, infelizmente, assim, existe tática. Eu acho que não existe mais tática. Tipo assim, hoje a gente está disposto a entrar com arma e sair dando tiro. Você falou de Niterói, Lucas? Eu morei, logo que eu me casei, morei num prédio que atrás de onde eu morava era uma favela e na frente de onde eu morava era uma outra favela. Então, várias vezes, a minha filha bebê, eu tinha que pegá-la no chão, pegá-la do berço e deitar com ela no chão, porque eu corria bala. A gente ficava com medo. Morava no 18º andar. E o resumo da história é que, assim, chegava no dia seguinte e falava assim, nossa, amanhã vai estar cheio de cadáver aqui na rua. Não tinha um morto. Falei, gente, mas esses tiros foram para onde? Isso que chama o Brasil de faixa de gás, voltando ao... É, exato. Não tem uma técnica. A eleição para prefeito de Nova Iorque vai ser, no mês que vem, um dos principais assuntos é a reforma da polícia. Tem várias propostas, mas o negócio de tirar dinheiro da polícia parece que não é boa ideia. Agora, só nesse fim de semana, a gente teve 400 disparos de arma, dezenas de feridos, só num fim de semana nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. É um aumento extraordinário. Isso tem a ver alguma coisa com a pandemia, cara? Total. Você tem esses casos espetaculares como o de Nova Iorque, o de Times Square, o fim de semana, com duas mulheres feridas e uma criança, esses massacres horrorosos, como tivemos em Atlanta, com os asiáticos. Mas os bolsões de violência são nos bairros pobres, negros, hispânicos, de Nova Iorque, Chicago, Los Angeles, Miami. Ou seja, além da concentração de renda, teve uma concentração de segurança no país que a pandemia agravou. E outro problema muito sério, não teve escola durante muito tempo, então as atividades das gangues juvenis aumentou bastante. Então tem uma ligação direta com a pandemia, já falamos isso na semana passada, e o temor é que o verão seja muito quente. Infelizmente, em Estados Unidos. Bom, a chance que você vê de passar alguma coisa no Senado, na Câmara, sobre controle de armas. Porque ontem a boa notícia é que a Associação Nacional do Rifle, que era o principal lobista, compradora, levou uma trolha lá num juiz federal no Texas. E ela vai continuar o processo de falência dela aqui em Nova Iorque. Você quer saber a chance? É. Na mão esquerda, zero. Na mão direita, zero. Não passa nada. Não, não passa coisa assim. Também concordo com você. Você acha que nem essa identificação da pessoa... No Senado não passa. No Senado não passa. No Senado não passa. Não passa nada. A única coisa que passa pelo Senado hoje é a tentativa de cortar imposto dos ricos, como era na época. Agora não passa nada. Mas agora acabou o lobby, a grana do lobby. De onde vai vir? Espera aí, mas... Não, mas isso faz parte da cultura. Faz parte da cultura americana. Você acha que é só isso? O dinheiro ajudou, mas o dinheiro não bastaria se não fosse essa cultura impregnada do meu direito às armas. Esse tipo de coisa. Não, e da forma quase que glamurosa que a arma é vendida nos Estados Unidos. Você entra em qualquer período, por exemplo, de festa. Agora Mother's Day, que a gente teve aqui, no Dia das Mães, que a gente teve no mundo todo, você vê, entra no Walmart, no supermercado, e aí tem a arma com o tema Happy Mother's Day. Esse é o país do direito individual. Eu não quero usar máscara no uso. Eu quero ter arma, eu vou usar. Exatamente. De quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é dos americanos. Donald Trump. O que é? Não, isso é o anterior, Lucas. Isso é muito mais... Isso já vem de antes. Essa mudança, excepto o que aconteceu nesse país, depois de um Obama, você ter um Donald Trump, ganhar a eleição, da mulher contra a mulher, mais bem preparada para ser presidente desse país. Uma é a surpresa de um negro, a alegria de você ter um negro da presidência, e outra é a decepção de você ter um Donald Trump, que mudou esse país. Eu nem concordo que a Hillary fosse a mais preparada, mas eu acho que um tijolo seria mais preparado que o Trump. Se a gente botasse um tijolo, seria mais preparado. Uma laranja, talvez. Uma laranja. Uma laranja seria mais bem preparada que o Trump. Eu fiz uma discussão com amigos que tinham morado nos Estados Unidos, vieram fazer doutorado aqui, caras brilhantes, e eu disse, o Trump é um estrago que vocês não sabem, não podem imaginar o estrago que ele vai levar. Eu falo, não, não. A justiça, os Estados Unidos são tão bem equilibrados com os três poderes que a justiça vai conter o Trump. Você vê o desastre que ele começou destruindo a justiça. Quando mora aqui, você descobre que não é bem assim. Estamos enganados. Exatamente. Por exemplo, ainda mais quando você mora no Sul, como sou eu, que eu moro na Flórida, eu fiz um passeio, fui a Daytona com a minha esposa num encontro de motocicletas, que eu tenho motocicleta e tal, e eu fiquei 15 minutos nesse encontro. Primeiro porque, assim, quando eu entrei, eram todos os Hillbills, os headnecks, com camisas, com o Trump em cima de uma moto, segurando a cabeça, sangrando da Hiller, dizendo, kill that bitch. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você fala assim, nossa senhora da Aparecida, chega uma loucura. Desse cara é um poder de... Eu acho que isso tem uma briga, e aí as pessoas que têm muito mais profundidade do que eu, como vocês, e tudo mais, podem dizer o seguinte, é uma briga, é um cabo de guerra, de idiotices, assim, sabe? Ganha porque os caras vão em cima do idiota, eles fornecem armas para esse idiota, num discurso raso, mais uma vez. No próximo bloco, nós voltamos com a Patrícia Campos Mello e com o Leandro Rassum, e depois com a ex-ministra Marina Silva. Talvez eu não volte, não sei. Você acha que eu volto? O gato vai te comer. Estamos de volta com a Patrícia Campos Mello e o Leandro Rassum. Patrícia, você já cobriu guerras e pandemias no mundo inteiro, você esteve no Iraque, Síria, Líbia, cobriu ebola na África e Afeganistão. Ebola não era no Afeganistão, mas quem é que pode salvar as estudantes e as mulheres no Afeganistão? Tem solução? Lucas, isso é uma história muito triste, a gente sabia desde o começo, do mesmo jeito que a União Soviética, Inglaterra, todo mundo... Eles dizem que o Afeganistão é o cemitério dos impérios. Então, que aquela guerra, essa guerra que Joe Biden está acabando agora, que era uma guerra que, infelizmente, ia acabar nisso que está. Você vai ter de novo o Talebã impondo esse império de obscurantismo. e eu acho difícil, por exemplo, o atual presidente, aparentemente, era um cara super bem formado, trabalhou em várias instituições multilaterais, era um cara bem mais razoável do que o anterior, o Hamid Karzai, e mesmo assim, super fraco, não consegue. Eu acho bem difícil a gente achar que alguma intervenção de fora vá conseguir resolver o que está voltando a acontecer lá, ou emergindo de novo, né? Não sei se o Caio concorda. Concordo com a Patrícia, que eu não estou vendo saída para isso. E a saída dos Estados Unidos de lá vai ajudar ou atrapalhar, cara? Não, a saída vai acontecer. Ela vai acelerar o que acontecia. Você não tem jeito. E você fala assim do Talibã, tem coisa... Imagina, tem coisa pior do que o Talibã no Afeganistão. Então, desculpa, a gente fala de jacarezinho, afeganistão é um jacarezinho. É um vasto jacarezinho. Vasto. Mas olha que... Com um fanatismo religioso, né? Claro disso. Não, e eu estava só lembrando que quando eu estive no Afeganistão, no tempo que eu passei lá, eu estava com as tropas americanas, né? Embedded, que eles chamam, quando você vai junto com a tropa. E os próprios soldados, eles diziam assim, não tem a menor chance do pessoal, dos afegãos, né? Eles ficarem do nosso lado e ajudarem a gente. Porque eles sabem que a gente vai embora um dia e o Talibã fica. Então, assim, é o tipo de intervenção que não vai dar em nada. e não deu em nada, de fato. Acho que vai regredir para onde estava antes. Com um salve de pato. Então, bom astral esse programa, né? Não, eu acho que quando a Patrícia fala dessa coisa, inclusive, a gente que começou falando, inclusive, da situação da mulher, a gente traz isso para o Brasil, nós vivemos a mesma coisa. Não adianta a gente matar 24, 27, 28 pessoas e daqui a pouco a polícia sai. Porque, mais uma vez, essas pessoas vão ficar ali dentro, vão ficar sozinhas dentro do jacarezinho. É a mesma situação que nós estamos vivendo. É isso como o Caio mesmo colocou muito bem aqui. A gente está falando do jacarezinho, mas tem isso, tem lá. E quando sai? E quem cuida da gente? E como é que eu tomo partido de alguma coisa? Porque uma hora vocês vão embora. Uma hora vocês vão embora. E a gente é que vai estar aqui. A gente vai ter que estar lidando com isso. Com o cara falar assim, eu vou entrar na sua casa para me esconder. Sim. E acabou. E ponto final. E quem somos nós para dizer o contrário? É muito complicado. É uma situação muito complicada. Olha aqui, você saiu, você votou na Flórida, foi vacinado lá, né? Você chegou aqui vacinado, né? Estou aqui vacinado lá. Você pode estar tranquilo. Duas doses, passou os 15 dias, tranquilo. Você já pode votar nos Estados Unidos? Você votou no Trump? Não, mas nem... Eu não posso votar ainda porque eu sou green card holder, não sou ainda cidadão. Mas o Trump disse que todo mundo fraude a eleição. Talvez você votou. É, não votei, não votei. Esses estrangeiros, esses latinos que aparecem por aqui. Cuidado com ele. Infelizmente, não votei, mas eu não votaria nele. Eu votaria, sem brincadeira, eu votaria num tijolo, numa laranja, mas eu não votaria no Trump, sinceramente. E agora que eu já tomei porrada por fazer esse comentário. Lá na Flórida, que é um território dele, eu fui querer puxar a conversa com um latino que estava fazendo obra na minha casa. Eu falei assim, e o Trump, hein? O cara, o que é o Trump? O Trump é ótimo. Eu falei assim, escolhi a pessoa errada para falar. A história que me impressionou não é que o eleitorado que mais cresceu pro Trump são mulheres latinas na Flórida. É, latinos. O que aconteceu com as mulheres? É. Patrícia, você cobriu esse país tantos anos. O que mais te impressiona hoje nos Estados Unidos? Eu acho que... Bom, e só lembrando, você está falando da Flórida, tem uma coisa curiosa. na eleição do ano passado, no norte da Flórida, você teve muita fake news por WhatsApp, de que o Biden era socialista, o Biden com Ortega, o Biden com Maduro. Então, é interessante como a gente vê isso se repetindo. Pedófilo, exatamente. São sempre as mesmas notícias falsas. E o WhatsApp, né? Que a maioria dos americanos, os hispânicos usam muito o WhatsApp. Os americanos não tanto, é mais mensagem de texto. Mas acho que, Lucas, o que mais me assusta é essa realidade paralela. Inclusive, que eu acho que a gente está copiando isso, né? Essa história de que 70% das pessoas, dos republicanos, acham que a eleição foi fraudada. Apesar de todos aqueles juízes terem examinado os casos de diferentes juízes, inclusive indicados pelo Trump, ali, dizendo, não, olha, não detectamos fraude, etc. Você tem essa parcela gigante que acredita no QAnon, em todas as teorias conspiratórias que existe, essa elite de pedófilos, democratas. E no Brasil, até que o Leandro estava falando, a gente se encaminha para a mesma coisa. Eu vejo aí um Capitólio 6 de janeiro aqui no Brasil. Por quê? Você tem o presidente Jair Bolsonaro e todos os aliados dizendo que se não houver mudança no voto, se não houver voto impresso, a eleição vai ser fraudada. O Bolsonaro chegou a dizer que vai ser pior do que nos Estados Unidos. você tem centenas de grupos de WhatsApp, de Telegram, falando do tal do voto impresso, auditável, então, meio que eles estão preparando o terreno e as pessoas acreditam nisso. A gente está vendo isso nos Estados Unidos. Até hoje, você tem um país dividido de metade, quase metade da população ali achando que é isso, roubaram a eleição. Você morou aqui metade da sua vida? Moro. Moro aqui? Já morou? Já morei, já morei. metade da sua vida. O que mais te impressiona hoje nos Estados Unidos? Na sequência do que a Patrícia falou, é uma coluna que o David Brooks escreveu no New York Times dizendo o seguinte, se hoje acontecesse a Segunda Guerra Mundial, os americanos não ganhariam, porque o país não tem união nacional, não tem capacidade de sacrifício voluntário e tem uma profunda desconfiança das instituições. E ele falou o seguinte, Brooks, o Biden não está pedindo para você tomar as praias de Vojima ou da Normandia, é para você ir na farmácia tomar a vacina e as pessoas não topam nem vazia essas coisas alimentares. Eu acho que a gente está vivendo um país, o mundo está vivendo um momento das teorias das conspirações, a teoria da conspiração está valendo como um todo, em qualquer área. A polarização fez com que as teorias da conspiração tomassem espaço. Isso é muito triste, desde a vacina a qualquer outro tipo de atitude. O Biden ser pedófile e tudo mais, enfim. A surpresa, uma das principais países aqui, a gente vive de surpresa e surpresa, é a baixa geração de emprego. Esperavam um milhão, pintaram 266 mil e a notícia de hoje de inflação. Mas por que que foi, o que que houve com o emprego? Houve em abril. Então, primeira coisa, é um mês, sabemos se é uma tendência ainda, mas de fato, os republicanos talvez tenham razão, você está tendo muito benefício social, há um desincentivo para você trabalhar, especialmente trabalho mais mal vulnerado na área de restaurante, de faxina, etc. Tem essa parte. Segundo o seguinte, não tem, porque mães, ainda os filhos não estão na escola, então muita mãe não pode voltar ao trabalho, porque tem que cuidar dos filhos. Mas tem que esperar um pouquinho mais para saber disso. Da inflação, ela foi acima de esperar. Vai descer para 300, era 600 dólares, agora vai descer para 300. Em alguns estados. Em alguns estados. Então, a inflação está acima das expectativas, bem acima, 4,2% em abril, em um ano, maior alta desde 2008. Isso mostra que a economia está muito aquecida com os estímulos e a óbvia recuperação da economia depois da pandemia. É o que se esperava. É uma semana de más notícias. Essa pergunta está muito baixo astral, viu? Você devia levantar o... Não, eu não vou contar, na teada, na teada. Deixa a patrícia. Eu já fui presidente do Brasil. Não, acho que é interessante. Ele foi, o Ribamar já... É, pô, José Ribamar, presidente do Brasil, vote João, porra. É ladrão, mas faz. Diga, Patrícia. Mas acho interessante a gente ver como é que vai ser essa ideia, esses mega planos de estímulo do Biden que ressuscitam o Estado nos Estados Unidos. Então, acho que ele tem essa ideia meio do Roosevelt de que você vai ter o Estado ajudando a gerar emprego, seja em energia renovável. Eu não sei se isso passa no Congresso, vocês estão acompanhando aí muito melhor, mas é uma ideia interessante, né? Será que a gente vai voltar a ter um papel do Estado como indutor de investimentos, geração de emprego? Não sei como é que vocês estão vendo isso aí. Falta em espera das eleições. Olha aqui, ela falou na termosia republicana de 70% dos republicanos acreditam que a eleição foi roubada, essas idiotices. Mas hoje tem uma decisão importante no Senado que é a terceira pessoa mais influente no partido, na posição presidente do Senado, é uma mulher super corajosa, super conservadora, que está sendo expulsa por causa do... Liz Cheney. Você não tem uma boa notícia da economia do Brasil, das empresas? A gente tem daqui a pouco, mas eu ainda estou na má notícia aqui porque tem outra má notícia que é o seguinte... A gente vai melhorar o astral, cara. Eu quero estar querendo levantar o astral. A intenção é melhorar, é gerar emprego do plano do Biden. Hoje, os sindicatos de Nova York estão em pânico porque se ele montar essa usina de energia a ar lá em cima em Massachusetts, todo o material vai ser comprado fora e essa turma toda que trabalha e energia no Estado de Nova York que é um número imenso, todo mundo desempregado. Então, a notícia... Você quer uma boa notícia, não é? Até... Está na hora. Eu não sei se é tão boa assim porque saiu essa lista das empresas indicadores de confiança e admiração. Quais são as empresas mais admiradas e confiáveis no Brasil? Dá cinco, uma é brasileira. Quer dizer, é a Apple, a primeira é a Amazon, depois é a Apple, aí a brasileira é a EMS. E no seu farmacêutico. E no seu farmacêutico e depois é Google e IBM. IBM no Brasil vai muito bem. Agora, você acha que é... Subiu o astral? Não sei. Eu estou precisando de uma injeção aqui. Estou vendo uma vacina de ânimo nesse programa. É uma vacina de ânimo, né? A EMS, para mim, me deixa feliz. Pelo menos a gente está subindo nisso assim. Pois é, agora vou te falar, a Apple já era de se esperar, né? Cada vez que lança um telefone é um cabo novo, porra, sacanagem, né? O Leandro, o Bolsonaro... Querido. ... sem máscara, sem capacete e exigindo um voto impresso. Qual é a piada? A piada é que o cara não é possível, mas nem... Olha aí. Olha aí. Olha que visão, gente. Olha que visão. Você é botoqueiro. Nem o cara que está na motoca tem coragem de abraçar. Você repara bem que o cara... Não, está sem capacete. Gente... Mas o cara está comendo de vestir o capacete, está com tanto medo do Bolsonaro... porque pode pegar a bactéria. Não, não, o que está comendo é tomar uma pancada. Não, porque é o tipo de pessoa que na verdade fala assim, pô, vai botar capacete comigo? Eu sou de uma geração que o cinto não era obrigatório. Então, eu me lembro na época se você sentasse para dirigir o teu colega e botasse o cinto, você falasse assim, pô, tu não acredita que eu sou bom piloto? Então, a gente está vivendo esse momento que o Bolsonaro fala assim, tu acredita que eu não sou bom piloto? E está esse cara que é inacreditável, esse senhor Davan, realmente, ele é inacreditável. É difícil a gente tentar defender o Bolsonaro. Ou até fazer a piada nessa altura. Ou fazer piada. Por exemplo, quando eu fiz o filme O Candidato Honesto, eu fiz um, nós fomos um recorde de bilheteria na época, nós demos 4 milhões e meio de espectadores na época e quando eu fui fazer o filme 2 e que a gente fazia uma crítica que era um pouquinho mais agressiva, em cima de todo mundo, todo tipo de política, de todos os partidos, de tudo, a gente fazia uma crítica social como o Chico Anísio durante anos fez com o Justo Veríssimo que era maravilhoso. O Justo Veríssimo fazia um político que era corrupto e você identificava aquela persona, você não identificava a de direita, a de esquerda, a de centro, não, só que a gente está vivendo uma uma de tanta pluralização que apesar do meu filme ter ido bem, ter ido a quase um milhão de espectadores, eu recebi ameaça de morte porque tinha gente dizendo que era um filme feito para defender a direita e tinha gente dizendo que era um filme feito para defender a esquerda, quando na verdade era um filme feito para criticar a situação política, para criticar o que a gente estava vivendo na época. Hoje, aí o pessoal fala assim, vai fazer o 3? Eu falo, não sei, mas olha isso, isso não é uma piada? Se eu escrevo como uma piada isso, vai haver alguém e fala assim, não, cara, isso é demais, isso não é engraçado. Nós vamos trazer... Ainda comeu um bife de uagu, né? Nós vamos trazer uma candidata honesta. Sim, fiz dois filmes, né? Fiz dois filmes. Que vai tentar subir o astral desse programa, você já ajudou. Mas a Patrícia já subiu muito, a Patrícia já é maravilhosa. A culpa é do Caio, vou ficar aqui agora depois. Alguém tem que botar a culpa no Caio aqui, pô. É a Marina, ex-ministra Marina Silva. O Leandro falou um negócio legal, essa história do capacete, não vou usar capacete. A gente sabe que no próprio Planalto as pessoas não botam máscara, porque tem essa história tipo macho que é macho, não usa máscara, né? Pega mal com o Bolsonaro você usar máscara. Então, vem daí também, não vai usar capacete, não vai usar... A sensação que eu tenho, sem sacanagem, Patrícia, é que faz para sacanear, faz para afrontar, faz para... Assim, é só para... É igual... Tem artista que é assim, a gente fala assim, eu vou fazer uma coisa aqui para chocar, porque isso vai me dar matéria, vai me gerar um clique, vai me gerar um não sei o quê. É um popstar. É um popstar às avessas, é um popstar desastrado, né? O cara que, pô, no meio de quatrocentas e tantas mil mortes, o cara faz um churrasco com uma picanha de bife de wagyu lá, que só a peça custa mil e tantos, num momento em que está todo mundo morrendo de fome, um cara que anda de moto sem capacete, com a outra pessoa vestida de verde e amarela, dando um sorriso, sabendo que está sendo fotografado, ele está fazendo um escárnio com a população. Assim, eu gostaria muito, sendo sincero aqui mesmo, assim, eu como Leandro Cidadão, esquecendo a figura pública, dizer assim, poxa, fica quieto e governa o Brasil, que já está ruim, mas tudo bem, governa o Brasil, e vamos torcer para que o país dê certo. Essa sempre foi a minha posição política. dizia assim, vamos dizer, agora o cara faz questão de jogar contra ele mesmo, a família dele faz questão de jogar contra ele mesmo, e ele parece que gosta disso, porque, na verdade, isso gera, isso gera clique, gera like, como a gente diz nas redes sociais. Nós vamos trazer a Marina Silva no próximo bloco e ela vai nos ajudar, ela está encarregada de subir esse astral desse programa, Marina. Oh, que responsabilidade. Te fizeram uma responsa, Marina, te fizeram uma responsa. Bem-vinda, Marina Silva. Você também é uma reconexão. Esteve aqui, eu estava na dúvida se é quando era candidata a presidente, mas a gente não trazia candidatos a presidente, então vocês devem ter vindo como ministra do meio ambiente. Mas qual é o seu plano para a próxima eleição, Marina? Bem, primeiro, uma satisfação, um reencontro, bom estar aqui com você, com a Patrícia, com o Leandro, vocês todos, Caio, Lucas. Bem, acho que temos aí uma situação muito difícil, eu ouvi vocês falando e estava pensando dos grandes desafios que o Brasil tem pela frente. Eu tenho insistido muito na ideia de que, antes da gente ficar falando do nome de pessoas, a disposição tem que ser de discutir o Brasil, qual é o horizonte para o Brasil no contexto de uma grave crise econômica, de uma crise de saúde pública sem precedente e uma crise, eu diria, política, porque o tempo todo elas são produzidas e é desrespeitada a nossa democracia por quem deveria zelar por ela e temos uma situação difícil, então o que tem que pensar é qual é o Brasil que a gente quer? vamos parar de ficar fulanizando a política e pensar qual é o conteúdo e depois qual é a melhor pessoa para que não tenhamos que voltar para o passado e nem ficar reféns de um presente que está sepultando o nosso futuro. Eu me articulo no campo de um grupo de partidos e de lideranças políticas, PSB, PV, Cidadania, PDT, mas dentro do grupo eu tenho insistido, vamos parar de pensar na pessoa e depois inventa um projeto, vamos pensar qual é o melhor projeto debatendo com os diferentes setores da sociedade e vamos verificar qual é a melhor pessoa para ser vitoriosa nesse esforço e desse esforço que eu participo. Você tem um deadline, tem alguma data para chegar a esses projetos e a um nome? É porque temos uma construção, nome nós já temos postos, eu respeito aqueles que se colocam, enfim, o ministro Gomes, por exemplo, do PDT, quando terminou a eleição de 2018, ele já se colocou, então ele já estava posto, mas eu sinto que ele tem abertura para fazer esse debate, o que nós não podemos é numa situação como essa, aprofundar a polarização, como vocês estavam falando, aprofundar um processo de discussão que só vai empobrecendo o Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil é um país historicamente polarizado, a polarização está na nossa ancestralidade, a gente polarizou em relação à metrópole, a gente polarizou com o regime de governo, se era a república, se era, enfim, uma monarquia, a gente polariza em relação ao modelo econômico, a indústria, a agricultura, depois a ditadura, a democracia, e a gente foi só empobrecendo, depois a ARENA, MDB, PT, PSDB, agora a gente está discutindo um processo fulanizado, é Lula, é Bolsonaro, qual é o horizonte para o país? Então, o deadline, como você colocou, o tempo, é o tempo dessa construção que não é muito, 2022 está aí, e eu espero que a gente tire o Bolsonaro, o Bolsonaro precisa ser interditado, democraticamente, seja pelo impeachment, ou seja, em função do povo brasileiro que vai tirá-lo do poder, porque ele está destruindo a vida das pessoas, ele destrói o meio ambiente, ele está comprometendo o futuro do Brasil, e é um desastre em todos os sentidos. Bom, Leandro, você fez dois filmes sobre o candidato honesto, Sim, sim, Ribamar. A Marina seria candidata honesta? Você quer perguntar? Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que a Marina seria, sim, a candidata honesta, e eu, ouvindo o que você está falando, Marina, com todo o respeito, eu acho que até essa coisa, quando você fala da gente nomear, dar nomes e tudo mais, você não acha também que isso seja um momento de desespero do povo? O povo precisa de um super-herói para tirar? Eu acho que, às vezes, entra nesse âmbito da gente, para, assim, me dar um nome. Resolve tudo. É, alguém resolve tudo, resolve tudo. Eu também concordo com você em gênero, número e grau quando você fala isso, que a gente tem que pensar em uma junção de coisas para que saia daí esse nome, essa pessoa que vai realmente. É necessário que a gente tire o Bolsonaro do poder porque está sendo nocivo ao nosso país, está sendo nocivo a toda uma, ao meio ambiente, como você é uma pessoa tão representativa nesse sentido, o que a gente tem visto com relação ao meio ambiente e tudo mais, ao ego e tudo mais. Mas eu acho que, eu acho que até essa coisa de arrumar um nome se tornou uma coisa quase desesperadora. É quase quando está um incêndio, que a pessoa explode uma bomba para que o oxigênio faça com que aquele fogo seja apagado. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco assim, vai ser joga uma bomba e apaga. Então, assim, eu sei que você falou até do Ciro, que é uma pessoa que já se colocou de prontidão. Espero que vocês se coloquem também em prontidão para isso. É a torcida, não precisa me responder, não precisa dizer nada, mas é uma torcida que a gente tem. Mas, sem dúvida, você seria uma candidata honesta. Mas o que a gente vive é um circuito de pessoas em volta, que é que no meu filme a gente tenta colocar isso, que não adianta só uma pessoa ter uma boa ideia se você está cercado pelo coronavírus. É igual aquilo assim, eu estou de máscara, está todo mundo aqui, eu trouxe a luva, eu trouxe o meu álcool gel, mas eu estou em um lugar inóspito para ficar. Eu estou em um lugar onde ninguém quer a proteção, onde o resto não tomou a vacina. Então, eu acho que isso é uma coisa que atrapalha demais também o progresso do nosso país. O Patrícia entra na conversa com a Marina, você quer perguntar alguma coisa a ela? Olha, só falando, primeiro, eu queria só dizer que obrigada pela referência de honestidade, eu acho que a honestidade é a obrigação de qualquer pessoa. Exatamente. eu nunca usei a bandeira da ética como uma bandeira política, porque isso é a base, é a condição. Agora, quando você coloca essa ideia de que as pessoas querem um nome, quase que como um sopro, algum oxigênio, mas é isso que a gente vive historicamente no Brasil, essa infantilização da sociedade, essa infantilização do eleitor, que quer um salvador. aqui a gente tem essa história de mãe da pátria, pai da pátria, avô da pátria, tio da pátria, agora nós temos até os filhos da pátria, enfim, que são os salvadores da pátria, não existe salvador da pátria. As pessoas, depois de tanta tragédia, têm que aprender que a pátria é uma construção de sujeitos políticos conscientes. Em todas as campanhas que eu participei, talvez por isso que não dá certo, que eu sempre digo, é importante ter carisma? É importante, eu acho que de alguma forma eu tenho um certo carisma, mas se existe uma coisa no meio dessa crise que o mundo está vivendo para a qual se deva usar o carisma, é para ajudar a que as pessoas compreendam que não dependam do carisma, porque as lideranças carismáticas, muitas vezes, elas usam esse carisma para não apresentar por projeto, e aí vem o populismo de direita, vem o populismo de esquerda, ou qualquer tipo de populismo que dá no que dá. No Brasil, a extrema-direita com o Bolsonaro, na Venezuela, é a extrema-esquerda, entre aspas, com o... Maduro. Enfim, com o Maduro. E por aí vai, a gente tem uma situação que é de infantilização do eleitor, do cidadão, e as pessoas gostam desse lugar. Me prometo que você vai brigar por mim, que você vai falar por mim, que você vai fazer por mim. e, dessa forma, a gente entrega o futuro. Agora, nós estamos vendo, não temos vacina, nós temos um presidente que orienta a população com o exemplo, o pior exemplo, da forma errada, em todos os sentidos. Então, o que nós precisamos é, de fato, qual é o projeto, quais são as pessoas, e qual é o time também. Isso é importante, como você disse. Não adianta nada, muitas vezes, você tem um nome fantástico e está cercado a metáfora que você usou de coronavírus, de pessoas que são completamente nefastas aos interesses republicanos. Nós não temos um candidato honesto no programa, não temos mãe da pátria, nem pai da pátria, mas nós temos uma jornalista, uma das mais brilhantes da pátria. Patrícia, você quer perguntar alguma coisa, Marida? Quero, quero de novo. Obrigada pelo exagero. Ministra, eu tenho uma pergunta, meio do que o Lucas estava dizendo, tem uma parcela da população que está buscando um Joe Biden, que é um candidato ali moderado, que vai fugir dos dois pontos de polarização, mas, número um, tem tempo para a gente achar esse candidato? Vai dar tempo até 2022? E, se não houver esse candidato, a senhora acha, e eu sei que a senhora teve muito problema na campanha de 2014 e com a campanha do PT, que foi uma campanha muito negativa, que usou aí de fake news, a gente pode até dizer, o PT, o ex-presidente Lula, seria uma opção? Primeiro, na ideia de achar o candidato. Eu acho que o candidato com esse perfil, historicamente, ele tem que ter sido criado no contexto da realidade política do Brasil, que é essa alternativa aos extremos. E muitas possibilidades estão se colocando. Obviamente que não é uma construção fácil, porque não é só uma questão do nome da pessoa, é qual é a conexão que essa pessoa terá com as forças vivas da sociedade que não queiram mais repetir o passado e nem perpetuar esse presente terrível que nós estamos vivendo. E quando eu digo não repetir o passado, é em relação aos erros graves que foram cometidos e que não são reconhecidos. Porque quando não se reconhece erros, é como se estivesse dizendo que está pronto para fazer de novo. E isso é inaceitável, errar todos os erros. Agora, o ponto de partida é reconhecer o erro, pagar pelos erros cometidos e buscar repará-los. E isso eu não vejo de exposição no discurso, na narrativa e na prática do Partido dos Trabalhadores. Em relação a, enfim, como a gente vai evitar que se repita de novo uma campanha violenta, para mim, é deslocar o debate dos polos para o projeto. De fato, em 2014, foi uma campanha muito violenta. As fake news não foram inventadas pelo Trump, as fake news foram inventadas pelo João Santana na campanha da Dilma. Foram eles que iniciaram um processo violento para desconstrução da minha candidatura com mentiras, com fake news e de forma altamente agressiva, jamais vista, reconhecido assim no Brasil. Eu não advogo isso como prática política. Eu acho que a gente tem que deslocar para discutir o mérito das questões. É claro que se faz isso com firmeza. Não se pode admitir que a gente, em meio da crise que a gente está vivendo, a gente tem um corte de 35% na educação, em que as universidades estão se inviabilizando. A gente não pode admitir uma situação onde o mundo caminha na direção de uma recuperação econômica de base sustentável. Pelo menos é isso que diz os Estados Unidos, é o que está dizendo a União Europeia, o Reino Unido, o Japão, o Canadá, o mundo está mudando de direção em termos do desenvolvimento econômico, enfrentando o problema da mudança climática. Aqui a gente quer voltar para uma economia do início do século XX e vamos ficar trancados pelo lado de fora. O Brasil tem que entrar nesse debate, no meu entendimento, Patrícia, com uma agenda, agenda do combate às desigualdades sociais, do respeito e fortalecimento da nossa democracia, da recuperação econômica de base sustentável e o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Nós podemos ser uma potência agrícola e uma potência ambiental, nós podemos ser o país da bioeconomia, nós podemos ser o país que vai prover o mundo em boa parte de alimentos de base sustentável, mas o Bolsonaro quer ficar com uma agenda que já não tem mais sustentação econômica, social, política e nem do bom senso. Então, o candidato que for fazer o debate, ele tem que considerar a dignidade humana, a saúde pública, a cooperação, o multilateralismo para enfrentar a mudança climática e a questão de saúde pública e ao mesmo tempo se integrar nos esforços de enfrentar a insegurança climática, porque é isso que está no horizonte do mundo e isso não vai mudar. O Brasil já está perdendo investimentos, o Brasil já está em relação ao Mercosul, não vai conseguir o acordo, a própria OCDE está fazendo uma espécie de cartilha do que o Brasil deve fazer para poder entrar, porque ninguém quer ser parceiro de quem destrói a floresta, está assassinando o índio. depois da cúpula do Biden, o que aconteceu? Os Yanomans foram atacados a tiro em suas aldeias, a gente tem uma situação em que o ministro do meio ambiente fica do lado dos contraventores, a maior operação de apreensão de madeira feita na Amazônia, a juíza, e isso, o ministro tira a foto rindo do lado dos ladrões e contra o delegado da Polícia Federal e agora a juíza entrega madeira para os bandidos. É como se alguém roubasse o seu carro e as autoridades entregassem o seu carro para o bandido e deixasse você haver navios. Então, esse debate do desenvolvimento sustentável no mundo, o Brasil tem que fazer parte e o Brasil reúne as melhores condições. Aqui nós não somos o problema, nós somos parte da solução, boa parte da solução. Você rouba e pede desculpa, devolve e pede desculpa ao ladrão. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos com o mesmo elenco, honesto. É tudo que a boca se consome, a boca se consome, tudo, tudo que se consome, as bocas se consome, é tudo. de volta com Marina Silva, Patrícia Campos Mello e Leandro Rassum. Marina, a gente viu esse mês passado, abril, foi um mês medonho na área ambiental, uma das maiores destruições na Amazônia. Sim. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, os satélites flagram, o progresso de destruição o tempo todo. Dez metros quadrados aparecem no satélite, agora eles passam lá meses destruindo aquele troço e sem nenhuma impunidade ou qual é o mistério ou não tem mistério? Não tem mistério porque a explicação é o governo não quer fazer. O governo, a política dele é de ocupação predatória da Amazônia e tudo que eles fazem é só uma maquiagem para ganhar tempo enquanto a fronteira predatória vai se expandindo no garimpo, na exploração de madeira, no desmatamento e nas queimadas. o governo Bolsonaro tem como estratégia desmontar o sistema nacional de meio ambiente. Agora mesmo ele está com um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que acaba com o licenciamento ambiental e que você poderá até fazer uma estrada sob o pretexto de que é uma obra que já tem algum tipo de edificação sem precisar fazer a licença. Para você ter uma ideia, o mês de abril foi um dos meses que tivemos maior índice de desmatamento nos últimos anos e olha que ainda nem chegou o tempo da força do desmatamento só para se ter uma noção do que vai acontecer nesse ano e você tem uma situação em que o garimpo ilegal está avançando na Amazônia o desmatamento às queimadas. Agora uma coisa é certa, o desmatamento tem formas de você evitar, nós podemos ter desmatamento zero, eu quando fui ministra do meio ambiente nós fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento que reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década. Agora para você ter uma ideia, durante o período em que eu fiquei de 2003 a 2008 nós fomos responsáveis por mais de 70% de todas as áreas protegidas que foram criadas no mundo em dois anos do governo Bolsonaro ele já foi responsável por um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo e como a Patrícia dizia, ele aumentou as ações de perseguição política usando a lei da ditadura a lei de segurança nacional ao mesmo tempo em que diminuíram as ações de fiscalização as autuações até as investigações sobre criminalidade uma série de indicadores que é para proteger a sociedade e o patrimônio público arrefeceu no governo Bolsonaro no entanto ações de perseguição àqueles que estão em situação de vulnerabilidade cresceu assustadoramente o que aconteceu no Jacarezinho acontece também de outra forma com o abandono da presença do Estado a estratégia do Bolsonaro é militarizar a ocupação ter o controle militar da Amazônia tanto é que eles queriam que o Biden desse dinheiro para eles criarem uma força militar alguém tem dúvida de que isso não seria uma espécie de milícia para perseguir os indígenas perseguir ambientalistas perseguir cientistas que vão fazer o seu trabalho que ele iria ficar do lado da preservação ambiental não irá fazer isso a estratégia é uma estratégia de ocupação predatória grandes projetos de hidrelétrica de rodovias grandes projetos na área de mineração de exploração predatória de madeira agora o Brasil pode dobrar sua produção agrícola com o programa ABC sem precisar derrubar mais uma árvore e o Bolsonaro não faz o investimento que é para fazer porque ele não quer fazer o Caio você agora vai conversar com a Patrícia mas eu quero te lembrar que a gente está com um bloco mais curto bem mais curto e eu por exemplo eu só queria só deixar um registro que eu não sei que eu não sei o que é a maior apreensão de madeira destruída roubada na história eu não sei o que está acontecendo com aquela madeira não sei se ela vai apodrecer mas fica o outro programa o outro programa agora você com Patrícia Patrícia você também foi premiada em outra situação você ganhou um processo contra pai e filho contra o Bolsonaro e o Eduardo por difamação e você é uma pessoa uma jornalista intimidada pelas milícias digitais deu no seu livro Máquina do Ódio queria saber o seguinte você tem mais medo de milícia de carne e osso como no Afeganistão ou dessas milícias digitais? ótima pergunta Caio eu acho que é diferente o que tem acontecido aqui no Brasil é que a gente jornalista a gente acadêmico toda a gente virou alvo então assim quando eu estou numa cobertura de conflito estou no Afeganistão estou na Líbia eu não estou ali como um alvo eu saí da minha cama quentinha do meu teto voluntariamente e fui tentar mostrar um pedaço de uma realidade mas quem é o alvo quem está sendo quem está na mira são os civis as pessoas que moram lá aqui no Brasil embora a gente não tenha uma situação de conflito a não ser nas comunidades onde existe uma guerra a gente virou alvo é uma coisa muito pessoal então eu acho muito mais difícil ser intimidada dessa forma porque é uma coisa que atinge minha família é uma coisa que não está ligada ao nosso trabalho é sempre uma coisa muito pessoal é mais difícil do que cobrir um conflito eu acho Patrícia toda semana a gente faz uma enquete e essa dessa semana em cima da sua participação como jornalista a pergunta era qual o maior problema a maior ameaça à imprensa são os políticos fake news ou dinheiro o que você acha você só tem que dar uma as fake news as piores são feitas pelos políticos e quanto menos dinheiro as empresas jornalísticas tiverem menos elas conseguem fazer um jornalismo confiável para combater as fake news então eu ia dar uma resposta assim as três não vale fake news a gente está perdendo um pedaço da população para eles a mesma coisa o whatsapp ou o analítico fake lítica fake lítica fake lítica isso a Patrícia acertou fake lítica a pesquisa mostra que 41% concordam com a Patrícia políticos que é raro porque em geral é só um que vai disparar lá mas aqui políticos vem logo em segundo e dinheiro que é o meu voto o meu também vem em terceiro eu vou nas fakes eu estou com a minoria eu vou nas fakes com políticos ali assim vou te falar olha aqui você qual que é a maior ameaça para o cinema brasileiro a maior ameaça para o cinema brasileiro é o momento cultural é o secretário de cultura que nós temos hoje com todo respeito não tem nada a ver com a amizade que eu tenho por ele mas o nosso secretário de cultura que infelizmente abandonou a cultura é o momento que o país está vivendo e como nós estamos sendo colocados como os grandes vilões nessa história os atores são os vilões que querem disseminar as notícias contra o governo quando na verdade nós estamos sendo parte dessa cura através do sorriso acabamos de perder um grande comediante que era a grande parte dessa cura que é a alegria que é o sorriso e o que eu volto a dizer isso não é de agora isso é milenar a comédia sempre foi quem ensinou o povo que ajudou o povo a entender o que estava acontecendo no mundo você está falando do Paulo Gustavo por favor Paulo Gustavo meu grande irmão que deixou aqui minhas homenagens entre outros colegas que também assim tanto como a música como a poesia como tudo nós somos fundamentais para a sanidade mental então por favor senhor secretário de cultura preste atenção na nossa cultura que é fundamental para todos Marina por favor curto e grosso qual é a maior ameaça para o meio ambiente brasileiro a maior ameaça para o meio ambiente brasileiro é ter um presidente como o Bolsonaro porque ele está desconstruindo tudo que foi feito em décadas Bolsonaro ele é uma pessoa que está cometendo um crime de lesa pátria com a saúde pública e um crime de lesa humanidade com a destruição da Amazônia era isso muito grosso eu quero agradecer o Fasano que eu estou aqui no Fasano gente que é o mais lindo o vaso levanta a tampa sozinho já até me conhece o segredo privado não compartilha gente eu entro no banheiro ele levanta ele já me conhece eu falei esse vaso me conhece obrigado Fasano esse esse ainda ainda posso dar uma palavrinha só pode amor diga eu posso levar um vaso desse para você Marina é incrível não é só é só o meu abraço a Patrícia a colagem dela a força dela todas as mulheres brasileiras são solidárias com o que ela fez e o que ela faz boa estamos nessa nunca bateu palma obrigada Marina primeira vez que a gente bate palma nesse programa um pouquinho de inveja da Patrícia que eu cheguei aqui antes de vocês não ganhei aplausos não é mesmo mas ganhei um vaso que abre sozinho Patrícia que sai um ventinho quente é uma delícia aquilo lá estou pensando em morar aqui e fala japonês eu só ia explicar que o vaso esse vaso você imaginou esse vaso na selva esse vaso tem bidê gente é lindo é lindo é o que dá uma alegria o famoso já que não come e bebe olha aqui você está voltando para a Flórida se sente mais seguro na Flórida do que aqui o nosso governador disse que Nova York hoje é o estado um dos estados mais seguros de um dos piores um dos mais seguros o índice de contagem é baixíssimo baixíssimo bom é onde moro na Flórida sendo curto e grosso que o cara fica aqui dizendo assim bora lá que falta menos de um é o negócio seguinte tem um cara aqui que fica atrapalhando a gente horrores Patrícia e Marina não tem noção eu vou nunca mais falar com ele mas a Flórida eu moro num lugar que é rural então eu já vivo num distanciamento social então meu vizinho nem sabe quem eu sou então assim eu estou no distanciamento social então lá eu estou mais tranquilo mas eu amo você mesmo aqui do microfone fica assim menos de um minuto senhor de um minuto para menos leva o vaso sanitário para o teu vizinho eu estou roubando se não acharem fui eu que botei na mochila eu vou trocar o vaso pela minha esposa que é a coisa mais linda que ele dá leva o vaso para ela eu vou levar vou levar na maite proença uma vez a gente já deu um bidet de presente só porque era maite se eu pedir um vaso desse tu não vai me dar né alô eu não sei nem me comportar naquele vaso não tem vacina eu tenho vacina para o corona mas para aquele vaso eu não tenho vacina eu não sei usar é que muito obrigado obrigado a você de volta obrigada marina muito obrigado patrícia vocês fantásticas esse problema melhorou muito muito obrigada então as maratasanas se despedem agradecidas hoje são só duas maratasanas o gato comeu as outras duas eu queria dar uma como falar sobre cultura temos uma exposição hoje não vai ter isso não então tá bom então vai ter exposição mas tem o meu vaso vocês visitarem obrigado até a próxima para a próxima manhattan manhattan action